Sejam bem-vindos ao canal Voando de Droni, uma explosão de emoções. Olá pessoal, tudo certinho, tudo joinha com vocês? Espero que estejam todos bem. Aqui mais uma vez o amigo Locutor, trazendo para vocês mais uma emoção, mais uma aventura. Vem comigo, embarque comigo nesse passeio. Já quero aqui deixar um abraço aqui bem apertado aos meus inscritos aqui no canal. Valeu pessoal, muito obrigado aí pelo carinho, muito obrigado pelos comentários. Sejam todos bem-vindos. Vem comigo, vamos embora para mais uma aventura. E já vamos começar por aqui, viu? Vamos ver aqui o que a gente pode achar interessante por essa região. Rapaz, eu sei que ali na frente tem uma igrejinha. Já vamos dar uma chegadinha por ali. Vamos conferir, vem comigo. Vamos ver o que é que tem de interessante nessa região. Olha que lugar verdinho, rapaz. Bacana demais. Eu passando por aqui, eu vi essa igrejinha aqui pequenininha, rapaz. Vamos dar uma chegadinha nela. Vamos ver o que é que a gente pode encontrar por aqui. Deixa eu tentar fazer um movimento aqui. É, me posicionar melhor, rapaz. Por incrível que pareça o sol está quente, viu? Então, se por acaso vocês veem a imagem aí escurecendo, ficando clara demais, é porque eu estou controlando o ISO na câmera aqui no modo manual. Não está no automático, né? Então, aqui está no dedo. Pessoal, já se inscreve no canal, deixa aquele like, deixa o joinha. Você fazendo isso vai estar me motivando a sempre trazer aqui conteúdos para vocês, viu? Rapaz, olha que bacana. Tem uma igrejinha pequena aqui, ó. Aqui do lado aqui me parece ser... Rapaz, um posto de saúde. Tem uma igrejinha bacana aqui, ó. Uma pequenininha, rapaz. Rapaz, será que tem alguma coisa que funciona nessa igreja ainda? Está desativada, não sei. Eu acho que o pessoal aqui que mora nessa região aqui deve saber, né? Essa região aqui é Sítio Tabocas, município de Brejo da Madre de Deus. Rapaz, aqui do lado, ó. Isso aqui é uma escola, né? Rapaz, não deu para ver ali, né? Não deu para ver o nome da escola. Mas vamos voltar para a igrejinha. Olha que igrejinha interessante, rapaz. Aqui do lado esquerdo, na lateral, me parece ali, não sei. Deve ser algum banheiro, né? Não sei. Uma portinha pequena ali, rapaz. Olha a frentezinha da igreja aqui, ó. Rapaz, isso aqui do lado é um posto de saúde aqui, ó. É um posto de saúde também. Agora, pelo que eu estou vendo aqui, me parece que está desativado. Eu acho que aqui não funciona mais, não. Tem uma caixa d'água aqui. Ih, rapaz, está desativado. A caixa d'água está destampada. Rapaz, deve estar cheio de dengue ali em cima, viu? Deve estar cheio de dengue. Dá para ver que não está funcionando, né? A caixa d'água ali, ó. Está vendo ali, ó. Você viu? Está aberto ali, né? Ou seja, está desativado. Não está funcionando. Rapaz, deveria estar funcionando, né? Seria bom. Posto de saúde para atender o pessoal que mora aqui nessa redondeza, nos sítios por aqui, né? Seria para estar funcionando. Um posto de saúde é de suma importância, né? Vamos embora. Vamos dar mais um giro por aqui e ver o que é que a gente podemos encontrar mais por aqui. Passeio bacana, né? Já tem uma casinha por aqui. Vamos ver o que é que tem por aqui. Será que mora alguém nessa residência? Olha, aqui está limpinho aqui, olha ali, ó. É, aqui mora. Deixa eu ver ali a caixa d'água ali. A gente sabe agora. Ah, já vi, já. Já deu para ver. A caixa d'água está tampada, rapaz. Então, ali mora a gente. Aqui não está abandonado não, viu? Aqui está show de bola. Olha ali, ó. Deixa eu ver se eu consigo chegar mais pertinho um pouquinho. Olha aqui, ó. Tudo limpinho por ali. Olha lá, ó. Está vendo ali, ó? Vamos embora. Vamos deixar a igrejinha aqui de lado. Já passamos por ela. E é isso aí. Vamos passear. Vamos embora. Vamos fazer essas imagens aéreas aí mais uma vez. E ver o que é que tem de interessante por aqui. Rapaz, olha que visão bacana. Olha lá no horizonte, ó. Olha lá a montanha. A serra. Olha como está bacana, rapaz. Tudo verdinho por aqui, rapaz. Que coisa boa. Bacana demais, né, rapaz? Legal demais. Show de bola. Vamos embora. Vamos arcar aqui para frente, igual diz o ditado. É, aqui na frente já tem um lago e a gente já vai dar uma chegadinha nele. É, vamos ver o que é que tem por aqui. Deixa eu tentar me aproximar mais um pouquinho aqui. É, lembrando que eu não posso baixar muito, né? Porque eu estou em uma área que eu não conheço. Nunca voei nessa região. Pelo menos aqui, né? Nessa parte aqui eu nunca voei, né? Então, eu estou muito concentrado. Porque aqui eu não sei onde é que tem poste, onde é que tem fios, né? Geralmente, sempre tem, né? Então, tem que ter cuidado. Olha ali, viu? Ali o reflexo do sol batendo na água. Bacana, rapaz. Isso aqui não parece ser um barreiro, algo desse tipo aqui. Mas não está cheio, não, né? Se bem que a água ali está coberta com aquele... Aquela folha verde, né? Que nasce em cima da água. Deixa eu ver se eu consegui enquadrar a imagem aqui no centro da tela. Pronto, agora sim. Agora dá para vocês verem. Olha que bacana. Tem uma casinha aqui do lado. Já tem um pessoal ali. Já deram uma olhadinha para o drone entrando no carro. Hehehe. O pessoal deve estar pensando. Ué, esse drone sobrevoando aqui por cima. Hehehe. Não tem nem noção de onde é que o piloto desse drone está. Hehehe. E aí? Vamos lá procurar? Hehehe. Daqui a pouco. Fica comigo até no finalzinho do vídeo aí. Aquele momento mais importante. Que eu mostro para vocês de onde eu estou pilotando. É isso aí, pessoal. Vamos dar uma passadinha. Deixa eu ver aqui para que lado eu vou. Deixa eu ver. Vamos embora. Vamos chegar para lá. Né? Ali na frente, me parece, pessoal, ter uma ponte ali, viu? Eu vou tentar dar uma chegadinha lá. Olha ali, ó. Está vendo ali que do lado esquerdo ali, ó. Tem fio ali, ó. Não posso. É. A gente sobrevoar em uma área que a gente não conhece é sempre muito arriscado, né? Então, é... Todo cuidado é pouco. É. Tudo dá atenção. Para não ter aí um possível acidente e você acabar no prejuízo. Hehehe. E acabar com a brincadeira. Mas vamos embora. Vamos dar uma chegadinha por ali. Vamos ver o que é que a gente acha de interessante por aqui. Olha ali o fio que eu falei à esquerda ali, ó. Está vendo? Tem que ter cuidado. Vamos embora. Desse lado aqui, deixa eu me aproximar devagarzinho aqui. Nesse riacho, me parece que é uma ponte aqui, né? Vamos embora. Vamos dar uma chegadinha aqui. Deixa eu tentar me posicionar melhor aqui. E agora tem um detalhe, né? Deixa eu me certificar logo por aqui. Se não tem fio, deixa eu ver. Não, não. Por aqui dá para baixar. Vamos ter cuidado que tem um pouquinho de água por aqui, né? Espera aí. Opa, tem uma seca aqui. Vou dar uma paradinha por aqui. Bom, fio. Eu sei que já não tem, né? Pronto. Já estou baixo até demais. Rapaz, deixa eu dar uma olhadinha por aqui. Caraca, rapaz. Olha que ponte aqui, ó. Bacana, rapaz. Por incrível que pareça, essa ponte aqui, ela é nova, pessoal. Faz pouco tempo aqui que foi feita essa ponte, né? Olha que bacana, rapaz. Rapaz, sabe qual foi a vontade que me deu? De passar com o drone ali por dentro. Olha, você acha que eu tenho coragem de passar por ali? Sair lá do outro lado. Rapaz, vamos deixar essa ideia de lado, né? Não dá ideia, não. Deixa quieto. Deixa para lá. Deixa eu olhar aqui para baixo, que eu sei que eu estou na água aqui, ó. Está vendo? Inclusive está a água bem transparente aqui. Rapaz, essa ponte aqui, como essa área aqui é uma, digamos que um riacho, né? Uma parte muito baixa, né? Então foi feita essa ponte aí, ó. Olha que bacana, rapaz. Você já viu essa ponte desse ângulo? Será que tem alguém que mora nessa região e está acompanhando? Está vendo essas imagens? Se você conhece essa ponte aqui, se você conhece esse lugar, coloca aí nos comentários. Coloca aí nos comentários. Fala aí de que lugar você está assistindo esse vídeo. Coloca lá. Coloca que já passou por aqui, tá bom? Eu vou estar te respondendo e agradecendo. Enfim, mas vamos embora. Vamos deixar a ponte por aqui. Vamos ver o que é que a gente acha mais aqui para frente. Vamos lá, deixa eu ver onde é que tem fio. Deixa eu levantar a altitude aqui. Aqui do meu lado esquerdo tem fio para caramba. Rapaz, olha o monte de fio que tem aqui. Caraca, tem que ter cuidado. Tem mais uns postezinhos por aqui, ó. É, rapaz, é cheio de fio por aqui. Caramba, para lá e para cá. Parece um emaranhado de teia de aranha, cruzando ali a rodovia. Vamos embora. Estamos passando aqui do meu lado esquerdo. Acabei de passar. Me parece ser um galpão que não sei o que é. Não sei o que é aquilo ali. Me parece ser um galpão fechado. Vamos embora. Caraca, escureceu para dedé aqui agora. Mas eu já iluminei. E como eu falei para vocês, o meu ISO da câmera aqui, eu esqueci de colocar no automático. Ou seja, então, além dos comandos que eu tenho que estar comandando aqui do drone, eu tenho que controlar a câmera também, né? Então, está no modo manual. Ficou um pouquinho mais difícil. Mas vamos lá. Vamos dar uma chegadinha aqui na frente. Rapaz, tem uma caixa d'água aqui. Deixa eu ver se é uma caixa d'água mesmo. Deixa eu dar uma olhadinha. Rapaz, uma caixa d'água aqui no meio do nada aqui. Vamos dar uma chegadinha aqui. Deixa eu tentar fazer aqui um movimento de take à direita. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver para que lado eu vou fazer. Deixa eu dar uma olhadinha. Rapaz, essa caixa d'água aqui me deixou com uma puga atrás da orelha aqui. Deixa eu ver. Tem um cano ali. Para onde será que está indo essa água aqui? Porque o pessoal está usando a caixa d'água. Está vendo ali o cano azul ali? Uma mangueira. Eu acho que é um cano ali embaixo. Espera aí. Agora tem uma coisa. Se tem uma caixa d'água aqui, onde é que está a casa? Para onde é que está indo essa água aqui? Ou será que ela está vindo para encher alguma irrigação? Ou algo desse tipo? Rapaz, deixa eu tentar fazer esse movimento aqui. Não, não. Não tem nenhuma casa por aqui. Aquela não. Será que está indo lá para aquele galpão? Não acho que não. Porque a mangueira aqui, ela está como se fosse aqui cruzando a rodovia. Deixa eu dar uma olhadinha. Tentar dar uma olhadinha ali para frente. Caraca, agora eu fiquei encucado aqui. Onde será que está a casa que está indo essa água? É, por aqui não tem não. Rapaz, olha que terreno bacana aqui. Dá para fazer um sítiozinho top aqui. Já pensou? Olha esse limpeirozão aí à direita. É legal. Dá para construir uma casa top, rapaz. Olha que coisa boa. É, é isso aí. Enfim, então deixa quieto. Não achei nenhuma casa por ali. Apenas vi uma caixa d'água no meio do nada. Não sei qual o objetivo para onde. Está indo a água. Mas enfim, vamos embora. Vamos dar uma descidinha por aqui. Deixa eu ver, rapaz. Olha que imagem bacana. Só essa pistona nova aí no meio. Já valeu aquele like. Senta o dedo aí. Clica no joinha. Já se inscreve no canal. Ativa o sininho. Ativa aí as notificações. Para sempre que eu postar vídeo novo no canal aqui, o YouTube automaticamente ele vai te notificar e você não vai perder nenhum conteúdo. Deixa eu ver aqui o que é que temos por aqui. Olha ali embaixo. É, tem uma casinha ali que eu não vou dar uma chegadinha lá. Deixa quieto. É, não vou invadir a privacidade das pessoas. Olha do lado direito aqui, rapaz. Que cenário bacana. Rapaz, a natureza é intejo, viu? A natureza é linda. Então, só Deus para proporcionar, né? O homem, ele tem muita inteligência. Porém, não para fazer isso, né? Então, a natureza de Deus é muito bacana. Pessoal, vou revelar para vocês de onde é que eu estou pilotando. Vocês ficaram na curiosidade aí, né? É, onde é que eu estou, rapaz? Onde será que ele está comandando o drone ali? De onde será que ele está pilotando? Vamos embora? Agora, vou mostrar para vocês, viu, de onde é que eu estava o tempo todo, rapaz. Agora, para isso, eu vou precisar baixar aqui um pouquinho, atravessar a pista. Vamos embora. Vamos dar uma chegadinha, ó. Tem uma casinha ali, ó. Aquela ali está abandonada também, ó. Toda fechada. Não mora ninguém. Mas aquela casinha vai ficar para um outro vídeo. Rapaz, já viu o carrinho ali, né? Já viu o carro ali? Já denunciou onde é que eu estou, né? Por incrível que pareça, eu estou pilotando aqui do carro. Viu ali, ó. Viu ali, ó, piscando o farol. É, tô ali, pessoal. Estava o tempo todo ali, ó. Parei o meu carro ali na sombra e resolvi decolar. Trazer aí um sobrevoo nessa região para trazer aqui para vocês essas imagens legais, bacanas, que a gente só consegue ver através de um equipamento como esse. Está vendo aqui a minha base de decolagem aqui, ó. Decolei daqui, ó. E eu estava ali o tempo todinho dentro do carro. Rapaz, deixa eu tentar me aproximar mais um pouquinho aqui. Opa, vamos embora. Vou parar aqui, deixa eu ver, deixa eu ver aqui, deixa eu tentar me posicionar. Do meu lado direito aqui tem galho, tem mapa, né? Então não posso subir que tem uma árvore. Olha eu aqui, ó. Valeu, pessoal. Muito obrigado por ter ficado comigo até esse momento. Valeu. Muito obrigado pelo carinho que o Papai do Céu abençoe. Ilumine a cada um de vocês, dando sempre muita coragem, garra, saúde, força e muita determinação. Valeu, pessoal. Até a próxima, se Deus quiser. Fui.